Fala nação celeste se você não quiser ir no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais inolação vamos às novidades de hoje. Ronaldo explica a presença de Elias dentro da estrutura do Cruzeiro os ex-jogadores sempre. Mantiveram uma amizade desde a época de Gramado, quando atuava no Corinthians, ex-volante de Corinthians, Flamengo e do rival atlético, Elias é um dos braços direito de Ronaldo dentro da estrutura de comando do Cruzeiro e também do Real Valladolid. Da Espanha. Porém atua não apenas direcionado para um dos clubes. O acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol Celeste explicou qual a função do ex-jogador, de 37 anos, destacando o cargo que Elias exerce dentro da sua holding. Ele é o Chief Scout, da holding. Não é nem do Cruzeiro, nem do Valladolid. Ele fica por cima de tudo, comigo e Paulo André. É uma espécie de secretário técnico, por cima dos clubes. Dá visão dos secretários de baixo, dos clubes, disse Ronaldo, em live na tweet.ronaldo e Elias sempre mantiveram uma amizade desde a época de Gramado, quando atuava no Corinthians. Juntos, eles foram campeões da Copa do Brasil de 2009. A proximidade entre os atletas seguiu também fora das quatro linhas, com Elias ingressando na carreira diretiva e se especializando em funções administrativas. Elias encerrou sua carreira no futebol defendendo as cores do Bahia, quando fez 16. Partidas na temporada 2020. Cruzeiro projeta 70 mil sócios ainda neste ano e arrecadação recorde no país diretor de negócios do Cruzeiro. Lenin Franco projeta que clube chegará a 70 mil sócios até dezembro, garantindo arrecadação recorde. Programas do gênero no país, apontado por Ronaldo como única fonte de receitas do clube que ainda não havia sido empenhada pelas gestões anteriores do Cruzeiro, o programa Sócios 5 Estrelas deve se tornar em breve o de maior arrecadação entre clubes do país. É o que projeta a Raposa, que espera chegar à marca de 70 mil adesões ainda até o final de dezembro. Uma opinião pessoal é de que se a gente chegar a 70 mil sócios até dezembro, a gente fica bem robusto no programa e acredito que com a maior. A arrecadação de sócios do Brasil, afirmou Lenin Franco, novo diretor do setor de negócios do Cruzeiro, em entrevista à rádio Itatiaia. Assim que chegou ao Cruzeiro, Ronaldo colocou como desafio para a torcida alcançar a marca de 50 mil sócios. O objetivo não só foi alcançado como superado, hoje já são mais de 55. 500 adesões. De acordo com o Lenin, o grande diferencial do programa de sócios do Cruzeiro é que ele tem um valor médio superior ao do obtido pela maioria dos demais clubes do país. Nosso ticket médio é maior do que a maioria dos clubes que tem. Exemplo. Mais de 100 mil sócios, mas com um ticket médio muito baixo. Temos um ticket médio perto de 40 reais e muitos clubes com mais de 100 mil sócios têm ticket de 9 reais, 10 reais. Isso para a gente, tem fundamental importância, destacou durante a entrevista, caso chegue realmente a casa dos 70 mil sócios, o Cruzeiro entrará no top, 5 de sócios torcedores do país, ultrapassando o Palmeiras. Atualmente o líder é o Atlético, que aponta ter 126 mil sócios, seguido de perto pelo Internacional, com cerca de 116 mil, com o valor médio das diversas modalidades de sócio disponíveis. O Cruzeiro já tem garantido cerca de 20 milhões de reais anuais. Se conseguir mesmo chegar aos 70 mil sócios, o Cruzeiro passaria a arrecadar 28 milhões de reais por ano só com o projeto de sócio torcedor.